Ela é meu sonho de consumir, eu quero estar com ela, sentir o cheiro dela é demais Ela é meu sonho de consumir, tem a presença dela, ela não sabe o que me faz Eu quero ela pra minha vida, chega a rainha, minha dama, companheira de lei E não vai ter a despedida, meu coração é seu abrigo, mora nele de vez Eu quero ela pra minha vida, ela é pra minha vida, chega a rainha, minha dama, ela é pra minha vida, chega a rainha Escuta a minha situação, meu vice é dessa dona e decolar nesse avião Ter ela na minha vida é desejo e não opção Espera pelo custo com razão ou sem razão Se entrega e deixa comigo, sem medo me deixa a mão Minha louca dentro da roupa, minha dama, minha maru